Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu queria agradecer a essa instituição, a Unicamp, que é uma instituição que muitos respeitamos. Também há um instituto de pesquisa, o PENSE, que concordou e que propôs a elaboração do fórum para a discussão do ensino médio, que hoje é pertinente e que, vindo de uma promoção automática, nós estamos sofrendo muito com o que recebemos na escola, com a nossa, que é praticamente de ensino médio. Quero agradecer com muito carinho a professora Elisabeth, que nos deu a honra desse convite e nos levou a poder expor aquilo que é possível. Com todos os entraves, nós tivemos que parar, pensar, discutir, repensar para estar aqui colocando. Então, muito obrigada, professora. Por último, gente, eu ainda tenho que agradecer muito aos professores, aos professores de nossa escola e aos alunos de nossa escola. Aqui comigo eu tenho o professor Fábio, o professor Marco Antônio, a professora Sabrina, o professor Jonas, e tenho o orgulho do meu aluno ali que faz aqui na nossa Universidade Pública, Biologia em Treinciano, não é, Igor? E vários colegas, não é? Tem um pessoal fazendo comércio exterior, economia, então, realmente, nós temos muito orgulho daquilo que conseguimos fazer. Então, vamos ao trabalho. A nossa escola, eu estou muito nervosa, acho que vocês estão percebendo, não é? A nossa escola, o princípio, o princípio que nós discutimos é essa escola, a nossa escola é uma escola de tradição. Esse foi um debate que nós elaboramos, passamos anos e anos discutindo e rediscutindo o que é essa tradição, o que nós pensamos nessa tradição. Então, hoje, nós conceituamos, já há alguns anos, que a nossa escola é uma escola que ensina, é uma escola que ensina e é uma escola que aprende. A nossa escola é uma escola que respeita, que tem responsabilidade e que todos assumem seu papel na função da escola, que a função da escola é trabalhar com conhecimentos e não outras tantas que vêm nos colocando os governos, os sistemas de ensino durante tantos anos. A nossa escola é uma escola que pesquiga, que investiga, que analisa, que propõe e que realiza, retomando sempre e refletindo e refazendo. É uma escola que contextualiza, uma escola que é dinâmica e que é contemporânea, contemporaneidade. O diálogo com nossos alunos não pode ser tão arcaico. A nossa escola, nós somos sujeitos, não gostamos muito de ser atores, não. Nós somos sujeitos, particularmente, na democracia, mas uma democracia, num espaço em que cada um tem a sua função, cada um tem o seu movimento, em que todo o discurso que nós concordamos, nós executamos. Eu quero falar um pouquinho do que é a nossa cidade. Carapicuíba, gente, é uma cidade da Grande São Paulo, região metropolitana da Grande São Paulo, que tem 34 quilômetros quadrados, 34,5. Ela é desse tamanzinho entre grandes cidades da região metropolitana. Carapicuíba tem quase 11 mil habitantes por quilômetro quadrado. Não sei se vocês conseguem imaginar. No nosso gráfico, vocês vão ver a diferença do restante da região da Grande São Paulo. Eu não consigo enxergar aqui. Mas só pelo gráfico você pode observar. Se eu não me engano, são 25 mil, não, 2.500 na Grande São Paulo. E no estado todo nosso, cerca de 17 mil por quilômetro quadrado. Então, olha a diferença. Então, vocês imaginam que é 11 mil pessoas morando por quilômetro quadrado. E Carapicuíba, ela é muito pobre, muito pobre, em todos os sentidos. Carapicuíba não tem indústria, Carapicuíba sobrevive de comércio. É uma cidade dormitória, certo? A maioria das pessoas trabalham no entorno, ou mesmo na capital que é muito próxima, a capital de São Paulo, 26 quilômetros. E aí vocês podem observar. Ali nós temos a renda per capita da nossa cidade, bem abaixo também dos níveis do restante da região metropolitana e do estado como um todo. E o mais chocante, podemos dizer, é o nosso PIB anual. Olha a diferença nos gráficos. O meu, infelizmente, é o imprimir pequeno, eu não estou enxergando. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Não consigo ver o nome. A diferença do PIB anual da nossa cidade. Então, no último encontro que teve em Florianópolis, grupo do CEM, a G100, 103 cidades mais pobres do Brasil, nós fomos colocados como a sexta colocada. Para vocês terem noção do que é. Ela é um burro. É gente que não acaba mais, é muita pobreza e todos os problemas sociais que tem no nosso estado, no nosso país. Hoje, os últimos dados que temos, nós temos em Carapicuíba 55 mil estudantes, no ensino fundamental, 17.600 no ensino médio e 7.659 no ensino infantil. São os últimos dados do IBGE. São 77 escolas de ensino fundamental. A grande maioria são escolas estaduais, porque em Carapicuíba não permitimos que ocorresse a municipalização. Então, nós só temos seis escolas de ensino fundamental. municipalizada e 46 escolas de pré-escola. pré-escolar. O déficit é muito grande. Eu não consegui dados atuais para trazer. O déficit de ensino infantil e pré-escolar é medonho. Infelizmente, eu não consegui o dado real para trazer. E o outro déficit que ali se coloca hoje é o ensino médio diurno. Porque os nossos jovens com 14 anos lá estudam praticamente 80% no ensino noturno. Então, você imagina o seu filho estudando no ensino noturno em uma região que é extremamente pobre, violenta, perigosa, e tendo que fazer o ensino médio com quatro horas de aulas, que é isso que você tem no noturno. Quer dizer, totalmente desqualificado. Não há como você realmente cumprir um bom papel com esse tipo de educação. Aí eu vou falar da nossa escola, do doutor Fico Juliano. Ela é uma escola ampla. Nós temos na nossa escola... Pode passar. Está muito ruim esse slide. Esse é o croque na nossa escola. Piso inferior, que vocês observam na parte de baixo, onde nós temos as quadras, os ambientes pedagógicos de apoio, o salão de eventos, a biblioteca, a sala de leitura, a sala dos professores, a sala da coordenação, que é ampla, bem equipada. Três salas de aula que funcionam nesse piso. Nós mudamos os acessos da escola, tiramos escadas, fizemos rampas, não com toda a necessidade que tem técnica. Nós fizemos o que podíamos, o que conseguíamos. Então, atendemos bastante alunos com problema de acessibilidade, só na parte de baixo. E em cima, vocês veem a corredor, lá em cima, enorme, que são as salas de aula. Elas são amplas. Temos o acesso à escola, temos mais duas salas de projeção, e alguns outros espaços que os professores costumam utilizar, que são os pátios. Então, é uma escola razoável de tamanho. Só que a escola tem, hoje, quase 2.500 alunos. Então, é uma escola. Vocês viram no gráfico anterior, 1.800, 1.900, de ensino médio. Mas ainda tem um pouquinho de ensino fundamental que deve terminar daqui a dois anos. Então, vocês imaginem, 19 salas de primeiro colegial, 16 salas de segundo colegial, 16 salas de terceiro colegial. Com média de 42, 43 alunos por turma. Então, ela realmente é um monstro. Quando eu cheguei lá, não era, não. Só tinha 15 salinhas. Nós fomos ampliando. Até a próxima. Me pediu os docentes. Bem, o nosso quadro de gestores é formado por diretora, dois vice-diretores, uma vice-diretora do programa Escola da Família, que ela trabalha nos finais de semana e um pouco durante a semana, dois coordenadores de ensino médio, um coordenador de ensino fundamental. E nós também consideramos gestores, dois mediadores e a gerente escolar. Nossas reuniões, sempre que são feitas, é com o grupo todo, para podermos, dali, encaminhar aquilo que foi decidido pela escola, pelo coletivo, pelo conselho de escola, pela APM. Então, é um grupo grande, a gente imagina. Aí nós temos 73 professores titulares de cargo, que é o que nos ajuda, colabora, e que com certeza garante boa parte da qualidade de ensino que nós temos aqui na escola. 15 professores com estabilidade, que quem é da rede pública aí hoje é de A, C, né, gente? Então, eu tenho categoria F, que tem certa estabilidade. Nós temos um professor categoria I, 21 professores contrataram categoria O, o que é uma vergonha, porque realmente um professor ser contratado por um tempo de um ano e depois não saber bem o que vai ser da vida dele, principalmente no sistema de ensino como o nosso, que demora tanto para fazer concurso, para que ele possa realmente ingressar. E temos ainda 10 professores de categoria V, 120 docentes nesse momento. A rotatividade não é tão grande no outro FIC. 80% do grupo consegue permanecer já há um bom tempo por isso também, que a gente tem um bom diálogo, uma boa visão, para desenvolver o trabalho que acreditamos. Agora, aí, o outro problema. Na parte administrativa, nós teríamos um módulo que é de 17. Há cinco anos, desses 17, nós trabalhamos com 10, 11, 12. Este ano, em janeiro, nós chegamos a seis. Agora estamos com nove. Quer dizer, você imagina o tamanho dessa escola e você tem que trabalhar, fazer todo o serviço administrativo burocrático e no sistema de ensino estadual ainda é muito arcaico, e com nove funcionários sem qualificação. As nossas merendeiras são cinco. Elas servem café da manhã, almoço, primeira refeição da tarde, segunda refeição da tarde, entrada do noturno e janta às 21 horas. Então, elas trabalham e muito. O pessoal da limpeza hoje no estado é terceirizado, eles nem sabem o que é limpar. Você tem que fazer projetos e projetos de manutenção de uma escola monstro, porque eles dizem que cinco pessoas limpa esse espaço. Temos o quadro de readaptado, que são os professores que, na nossa concepção, deveriam estar aposentados, mas que ele se torna readaptado e fica ali na escola. Alguns colaboram com alguma coisa, outros não, até porque ele não tem condições de saúde para isso. E ainda passamos por uma situação, porque eu sou gestora, então isso afeta muito, de ter os nossos funcionários que são convocados pelo TRE para trabalhar lá no TRE, que vão para convênios da municipalização e ninguém vem trabalhar no lugar dele na escola. Simplesmente a gente perde o funcionário. bem, a nossa escola recebe... Não, não estou nessa ainda, não. Docentes? Ah, não, estou sim, estou sim, me perdoe. Pode colocar. Obrigada. A nossa escola recebe, anualmente, cerca de 800 alunos. Desses 15 primeiros colegiais que temos hoje, só no período da tarde, apenas 82 alunos eram da nossa escola. Todo o restante, eles vêm de fora. Eles vêm para uma análise de demanda, encaminhados pela diretoria de ensino, e vêm também pedir a vaga no guichê, e nós vamos lotando as salas de aula conforme conseguimos. Nós temos cerca hoje de 350 na lista de espera. Ainda para a primeira colegial, fora as outras séries. Então, o nosso trabalho qual é? é entender esse aluno que está vindo. Ele vem da cidade toda, boa parte deles utilizam de condução pública para chegar à escola, poucos moram próximos, acho que não chega a 30% que moram próximos. E eles vêm de escolas que têm índices de referência muito baixos, muito baixos. Nós pensávamos em DESP, IDEB, ENEM, então, escolas realmente que não conseguem realizar um trabalho de qualidade. Então, o que nós começamos? Então, eles chegam, eles começam a aparecer em dezembro, janeiro, e ali inicia-se o trabalho de recepção desses alunos. Nós fazemos, quando recebemos dos alunos, uma pesquisa. Ela tem vários outros dados. Então, quando o pai vai matricular, ele já responde uma pesquisa. Eu coloquei só dois gráficos interessantes para vocês perceberem que o nosso aluno de escola pública, 88% dos pais, querem priorizar a continuidade nos estudos. Mas, por um outro lado, 44% diz que o filho não estuda em casa. E mais 13% nem sabe se o filho estuda. Então, ali a gente já tem um dado interessante. Eles querem que o filho dele continue no estudo. Eles não optam para ele estudar para o trabalho. Isso, todos os anos, os dados são o mesmo. Aumenta um pouquinho, 90%, desce para 80 e pouco, mas não sai dessa média já há mais de cinco anos. Eu perdi da demanda. Então, vocês vejam, 60% são remanejados. Ou seja, a diretoria de ensino faz o remanejamento. Só que, no nosso caso, esse remanejamento não são só das escolas do entorno. Tem crianças que vêm de longe, escolas que não têm como atender, não têm sala de aula para colocá-los. Eles são enviados para nós também. E 40% se inscreve na secretaria e nós atendemos por ordem de chegada sem nenhum critério, não existe escolha. Ele chegou lá, ele é atendido. Tem a vaga, a vaga é dele. Após o gráfico, nós já temos ali um diagnóstico. Nós podemos trabalhar, nós podemos exigir. Porque se o pai diz, a primeiro momento, que ele quer que o filho dele tenha continuado nos estudos, aí nós partimos para o trabalho em sala de aula. Os professores todos, sem exceção, claro que não atingem 100%, ainda mais no universo, 120, fazem o diagnóstico nos primeiros 15 dias, 30 dias, turma a turma, matéria por matéria, disciplina por disciplina. E esse diagnóstico é registrado, a coordenação acompanha, nós debatemos esse diagnóstico para só então começar a propor que currículo que nós vamos trabalhar. E de que forma nós vamos conseguir trabalhar esse currículo? Porque problemas de alfabetização, não primeiro, do ensino médio. gravíssimos, gravíssimos. Outra questão que os professores fazem são o diagnóstico das atitudes. Então, o que é uma escola para você? Que tipo de forma você deve agir aqui dentro? Como que nós, professores, temos que lhe tratar? E como que vocês devem nos tratar? E nós vamos combinar. Então, os professores fazem o seu contrato didático, todos os professores, com a assinatura de todos os seus alunos, debatendo com eles, qual será o acordo que eles vão travar. É assim, tem um professor que está pouco se linchando para o boné, mas tem outro que não quer boné. Então, esclareça para o aluno, porque sim ou porque não do boné, entra no acordo com a sua sala de aula, coloca no papel, todo mundo assina, fechou, vamos tocar o ano letivo. E, ao mesmo tempo, a direção, nesse caso sou eu e uma das vice-diretoras, fazemos reunião com todas as turmas novas. Então, todos os alunos novos, diferente de que série for, nós convocamos, já no ato da matrícula, para uma reunião inicial. Então, na primeira semana, nós começamos. Primeiro A, primeiro B e primeiro C. Entra o primeiro A, o aluno e seu responsável, e aí nós trabalhamos as normas de convivência. tudo o que eles quiserem falar. E isso, vocês concordam? Não concordam? E o horário, nós temos que respeitar? Não temos. Vai ter que ficar pedindo exceção? Não vai? Então, nesse debate, você aproxima o pai, você aproxima o aluno, e aí nós conseguimos fechar as normas de convivência, onde todos assinamos, são duas páginas, todos assinamos ali, o filho, o responsável, a direção. E aí o nosso mediador entra com um trabalho, já nessa reunião, porque os pais são comunicados, que é uma reunião de uma hora. E os pais que não vêm, a gente marca um novo momento. No terceiro momento, a gente deixa a criança em casa até ele ver. Desse jeito. O nosso mediador, ele fez um ensino em trabalho, ele fala dos filhos, órfãos de pais vivos. E aí ele começa, ele trava esse debate nessa reunião com os pais. Em síntese, ele coloca, vocês estão aí, os responsáveis estão aí, seus filhos estão aí. Se vocês não os acompanharem, aqui na nossa porta, tem um mundo de gente que quer cuidar deles. Então é só vocês deixarem, que eles vão ser pegos pelo pessoal que está lá fora. Então, com muita clareza, com muita tranquilidade, ele faz todo esse debate, que é muito interessante, colocando ali a responsabilidade de cada um. E que não é porque o aluninho está no primeiro ensino médio que o pai agora eu deixo lá e ele vai. Não, não. Precisa agora ir ao adolescente, as drogas estão na nossa porta, a violência está na nossa porta, nós precisamos estar juntos para proteger esse jovem, para que ele consiga realmente ter sucesso. Bem, o trabalho mais ou menos é definido. Nós fazemos o diagnóstico, primeiros colegiais. Aí nós trabalhamos atitudes nos primeiros colegiais. E aí nós vamos para a preparação para a ITEC. Nós temos a ITEC do lado da escola e é muito fácil, porque a gente serve almoço, eles almoçam e vão para a ITEC. Então nós fazemos uma preparação para a ITEC, grupos de estudo. Quem dá as aulas são os professores no tempo que ele tem. Pré e pós-aula. Para o aluno interessado, é entrar nos cursos técnicos como comitantes da região. Inclusive esse ano tem o professor nosso, que é uma coisa que eu não concordo muito, ele está fazendo o mestrado na USP. E a USP proíbe que ele fique em sala de aula, ele teve que se desvincular da escola. Mas ele vai lá voluntariamente dar o reforço na área de exatas e fazer esse trabalho de orientação para que eles consigam promover. Mais de 50% dos alunos da nossa ITEC, lá são nossos. São 120 por ano que nós colocamos na ITEC. Então 60% são nossos alunos. Fora um bom número, que esse eu não tenho exato, que quando o aluno vai embora a gente não tem como levantar dados, que nós colocamos na FATEC. Isso com três anos de trabalho. Já no segundo colegial, nós falamos assim, adestramos ele no primeiro, vamos para o segundo, e agora vamos começar a centrar nos conhecimentos científicos necessários para que ele tenha continuidade no estudo. e aí o professor realmente começa a exigir muito mais, muito mais estudo, muito mais colaboração, muito mais participação. Dos nossos alunos, cerca de 50% do período da manhã tem outras atividades no período da tarde. Ou ele vai para a ITEC, ou ele vai para outros cursos concomitantes, ou ele vai para o trabalho, para estágios. Todos os anos, no concurso da Fundap e da Sabesp, os nossos alunos ficam entre os primeiros colocados, os aulas de primeiro colegial. No terceiro colegial, nós vamos para o aprofundamento e preparação para o ENEI. Por quê? Para nós, o ENEI, é quem realmente vai nos dizer se conseguimos ou não fazer, responder àquele pai que pediu para a gente a continuidade nos estudos. Ele quer que o filho dele vá para a faculdade. Então, aí fazemos esse trabalho. Preparação para o ENEI, novamente, aprofundamento nos estudos, e preparação para a vida dele também, aquele aluno que quer fazer um profissionalizante, um técnico, outras opções. O nosso noturno é muito difícil. Nos primeiros colegiais noturnos, são jovens... Como que eu vou? Qual a expressão que eu... Cabe? Meu Deus. Eles são jovens que não estudaram, eu queria abandonar a escola por um, dois, três anos, que se envolveram com drogas, com famílias, aqui nesse caso eu vou chamar de desestruturada, porque eles não têm família. Eles não têm nem a nova estrutura familiar. Não posso nem falar que não é mais o papai e a mamãe, mas que tem uma outra. Não, não tem. Eles realmente são jovens que foram deixados no mundo. Então, é um trabalho muito difícil. 80% têm 16, 17 anos, sendo que no período diurno, todos os alunos têm 14, 15 anos. E eles não têm educação. Mas eles não são mais educados. Eles simplesmente não têm educação. Eles falam com você e ele não sente que ele está sendo mais educado. Então, nós temos que partir para um diálogo. Nós temos que partir para uma concepção de atitudes, para uma concepção de respeito, de postura, de como ele pode se relacionar num mundo acadêmico. Porque é para isso que a escola está lá. Já quando eles vão para o segundo colegial, nós temos o índice de abandono e retenção nos primeiros de 65%. Então, muitos poucos continuam. Poucos mesmo. Aí a gente consegue fazer um trabalho melhor em relação aos conhecimentos científicos. Mas deixa muito a desejar em relação ao período diurno da escola. É outro mundo. Então, nós nos preocupamos muito no período noturno em trabalhar com projetos, em discutir opções de vida com eles, opções de mercado de trabalho de uma forma mais simples, porque realmente, para eles, a dificuldade é muito maior para ir para a universidade. pode passar. Bem, esse é o nosso grupo de professores. E uma fotinha do nosso grupo de funcionários, as nossas reuniões para a preparação do planejamento dos funcionários. Embaixo, um trabalho em grupo de professores. Pode passar. Aqui, foi o nosso replanejamento. Nós conseguimos trazer o professor Júlio Furtado. Nós fechamos no ano de 2013 trabalhar avaliação. Então, nós passamos o ano inteiro discutindo a avaliação de todas as formas e sentidos. E ele veio, conseguimos que ele viesse dar uma palestra. Foi muito bom. Porque é uma palestra leve, mas era alguma coisa para dar fôlego. Nós estávamos em agosto, já cansados, então, para dar aquele fôlego e uma nova retomada. Este é... Vou acelerar. Os projetos que nós temos. Nós temos vários, mas alguns que fazem a diferença. O Visitando São Paulo, nós vamos para São Paulo com os alunos de trem e o professor nosso de História faz todo o monitoramento no Centro Velho de São Paulo. Pode passar. Esta é a nossa Feira das Profissões. A próxima será dia 7. Seria uma honra o Unicampus estar presente, o Penses. Seria um bom espaço para vocês pesquisarem. Vocês têm ali o nosso Grêmio de três anos. Igor, olha lá o Grêmio. O Vítor, o Ivan e o... Esqueci o nome do... É o Ícaro. Ícaro. A Feira das Profissões, nós recebemos universidades públicas, privadas, diversas instituições particulares. Eles colaboram com a PM para poder participar. Como tem a garantia da participação do aluno, porque eles têm relatório para fazer, pesquisa e tem o retorno, então, todo mundo vai. É enorme. Ano passado, nós tivemos a USP, a Federal, Mackenzie, nunca deixa de ir. Então, grandes faculdades, universidades e também os pequenos, todos comparecem, porque ele tem a garantia de 2 mil alunos frequentando, fora das outras escolas. Pode passar. O teatro, a valorização do teatro, trabalhamos sempre os temas que caem nos vestibulares, tanto quando nós visitamos quanto quando nós produzimos. Nós produzimos o Saltimbancos, olha que graça, Macunaíma, também um trabalho com Brasileirinho, Morte e Vida Severina, e o Alto da Barca de Inferno. Esse foi no ano passado. Este ano eles estão fazendo surpresa, eu ainda não sei. Pode passar. O projeto Não é Intolerância e a Semana da Paz. Contra qualquer tipo de discriminação. Pode passar. Aqui é o festival de bandas. Uma coisa, todos os nossos projetos têm participação efetiva do Grêmio Estudantil na organização, realização e avaliação. Esse é o nosso festival de bandas, que nós já estamos no quinto. Pode passar. A festa junina, que é feita interna, ela é organizada pelo Grêmio e os alunos concluintes. Nós temos 600 concluintes por ano. E toda verba arrecadada do que eles produzem, do que eles realizam, fica no banco. Quando chega no final do ano, eles fazem uma grande festa e gastam tudo. Pode passar. O nosso torneio interno, ele é feito de um modelo bem diferente. A perspectiva é de jogar com. Se eu não tenho outra equipe, eu não jogo. A perspectiva é de jogar com. e não jogar contra. E nós fazemos todo um debate, escolhemos temas. No ano passado, o nosso tema foram os estados brasileiros. Aqui vocês têm alguma das torcida organizada, o nosso mascote. O nosso mascote ali é o Valdir e a Rosicler. O Valdir e a Rosicler, eles são deficientes intelectuais. E eles foram eleitos pela sala deles para serem mascotes, e depois foram eleitos pelo período deles como o melhor mascote do período. Isso de 21 mascotes, salas de aula. Pode passar. A mostra de arte, a gente tem, todas as escolas têm, mostra de arte e tecnologia. A gente trabalha com palestras, com shows, com danças, tudo misturado, e eles são obrigados a visitar pelo menos cinco ou seis estantes e dizer depois o que ele viu, gostou ou não. Esses meninos, volta só um pouquinho. Esses meninos que estão dançando são os nossos terríveis. Eles são terríveis, mas eles nos adoram. Bem, fora isso, nós temos um concurso de ilustração, eu trouxe. Então, nós temos o nosso calendário anual, que é feito no concurso de ilustração, eu trouxe alguns para distribuir. Onde as ilustrações são dos alunos, eles votam, eles escolhem, e aqui tem todas as datas, reunião de pais, de conselho de escola, as datas que nós consideramos importantes, como dia mundial contra a homofobia, dia do deficiente. Nós não temos aqui dia da mãe, dia do pai, não. Nós temos as datas que nós temos que refletir na perspectiva de transformação da nossa sociedade. Não é, gente? Depois eu distribuo para vocês. A bateria dos sonhos vai começar esse ano. O pessoal, uma ONG, ligada a Dragões da Fiel, não, Dragões da Real, é que eu sou corintiana roxa, né? Tem um trabalho muito bom, bem desenvolvido, com toda a história do samba, construção da música, toda a orientação, nós conseguimos fechar a parceria, e nós começamos esse ano. Então, todos os sábados, nós temos lá o nosso professor São Paulino, com os alunos, já ensaiando, quem sabe no final do ano eu trago eles aqui para fazer uma apresentação. ok? Sino e pipoca, por que que é importante? O nosso conselho, ele é deliberativo. Na maioria das escolas, o professor entrega a nota e pronto. Não, não, lá não. Lá nós sentamos e decidimos, no grupo, como que aquele aluno foi avaliado. Um por um. Demora quatro dias. Mas um por um, como que ele foi avaliado. Ele lê, ele escreve. Porque aí você tem um professor, e tem muito isso na rede, que ele nunca vai dar aula. Ele dá 10 para todo mundo. E você tem aquele professor que ainda está atrelado à questão do poder da nota, que dá um para todo mundo. Então, isso nós rompemos, já tem oito anos. Uma maravilha. Nós sentamos e decidimos se o aluno é satisfatório ou não. Nesse satisfatório ou não, qual o nível dele de satisfação? Se é cinco, se é seis, se é três, se é insatisfatório. E após esse conselho, nós lançamos os gráficos por sala. E a sala que supera o gráfico anterior tem direito ao sino e pipoca. que é a pipoca, o refrigerante e o filme que eles escolherem lá para estar assistindo. Claro, com acompanhamento nosso. Bem, e aí tem sarau, tem todas as outras atividades. Eu tenho que concluir, não é? Pode passar. Esse é o nosso resultado. O índice que nós gostamos é este. Olha, em Carapicuíba, só três escolas foram classificadas no ENEI. Então, nós tivemos o ANGO, que eu acho que vocês conhecem, com 11 alunos prestando, com uma nota que, na minha opinião, é pífia de 671, porque se 11 alunos do Tufi que prestassem, como é que é, Igor? Se os 11 melhores prestassem. Em seguida, nós temos um segundo colégio tradicional particular de lá, da nossa cidade, que é o Status, com 27 alunos prestando, também, 328, 528 foi a nota. E depois nós temos o Tufi que Juliano, com 324 alunos prestando. Então, aqui a gente vê que nós conseguimos, daquele menininho que veio no primeiro colegial e que não queria nada, chegar no terceiro colegial com a vontade de fazer o ensino superior. Passar? Bem, eu queria mais algumas coisas, mas eu vou disponibilizar, então, depois os slides. Eu só preciso de um dado que é importante. Pode passar. Pode passar. só esse dado, tá? Na nossa escola, os professores reconhecem e valorizam a função da escola pública, a questão social da escola pública, tá? Eles estão compromissados, são dedicados. E aí, o dado que é importante, nós conseguimos convencer, nos convencer, que nós não podemos parar, que nós temos que atualizar. 80% dos professores têm algum tipo de pós-graduação. 20% dos nossos professores têm mestrado na área de educação, matemática, história, sociologia, tá? E não saem de lá, tá? Inclusive, nós temos aqui no campo uma doutorando, que está cursando doutorado, e um que entrou este ano, que é a professora Alexandre, no mestrado. E eles não saem. Eles têm um vínculo. E o vínculo que esses professores têm com a escola, lá estudaram, minha filha, meu neto, então, as nossas famílias. Então, nós temos esse vínculo. A maioria dos professores estudaram lá, seus filhos estudaram lá. Então, uma coisa que aproxima bastante, apesar da precariedade que está a educação pública. Só para encerrar. E isso é o que nós temos como norte, tá? Na escola, ensinamos conteúdos científicos universais, mas também ensinamos procedimentos, atitudes, principalmente, quando nós praticamos. Nossos alunos refletem nossas ações. Portanto, não adianta discursar. Precisamos exercitar atitudes de respeito, responsabilidade, solidariedade, fraternidade e ética no nosso cotidiano. E assim, eu agradeço a vocês por essa oportunidade. Muito obrigada. Obrigada.